Galera, mil perdões, mas o vídeo lá, quando eu fui fazer o react, o áudio das pessoas saiu ruim. Bom, mas se bater 20 likes nesse vídeo aqui, por favor, bata 20 likes. Eu trago um bem melhor que esse, x vezes melhor, com áudio certinho de outro canal. Pode colocar aí nos comentários do canal o que vocês querem. Mas, por favor, gente, me desculpa, me perdoa nessa aí, tá bom? Muito obrigado, gente. E dá like, por favor, pra ajudar aí o canal a bater 200 inscritos, tá bom? E continua com o vídeo aí. Tchau, já. Oi, gente. Tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui com mais um vídeo pro meu canal. E bom, hoje eu tô editando pela Vegas, se você não tá entendendo o que eu tô falando. Dá uma passadinha lá no meu vídeo, no meu vídeo passado. Bom, pra você entender melhor. Mas, passa lá pra saber no meu vídeo passado, sobre o YouTube, tá bom? Bom, hoje eu vou reagir porque eu sou com esses fones. Gabriel, você é um idiota de estar com fones, sendo que você pode falar ou, sei lá, o microfone não tá nesse fone. Então, o que você está fazendo com esse fone? Bom, hoje eu vou fazer um react, eu não sei se eu fiz no canal. Eu já gravei um vídeo no canal de react, mas eu nunca postei. Então, eu vou fazer um vídeo agora, de react, e vou postar. Espero postar. Se vocês estão vendo esse vídeo, esse react foi feito, foi postado. Obviamente. Bom, então, eu vou entrar aqui no vídeo e bora! Bom, gente, estamos aqui. E então, vamos começar. Bom, é do 5 alguma coisa, aí, tá nos em alta. Nos 5 em alta, no momento que eu tô gravando. No momento que você está vendo, não está mais. Nos 5 em alta, pode estar em alta. Mas, vamos ver. 5 maneiras de não se dar mal na Black Friday. Como é que ele fez essa fonte desgranhenta aqui, que eu tenho inveja? Mano, que diabos é isso aí? Por que ela tá botando um garfo no peijão e tomar carne aqui? E o cabelo dela é azul. E o short, ela tá usando um sapato de homem, um cabelo meio... Sei lá. E uma calça de homem. Ah, tá, Hel. Ah, tá. Ele pediu uma cadeira. Ela tava comendo. Não entendia do cabelo, nem da calça. Nem do short. Por que foi 15 a cadeira... Por que foi 15 a cadeira rosa, Jesus? Podia ser uma cadeira... Não. Podia ser uma cadeira de madeira. Marrom. Não. Vamos colocar rosa. Tá vendo que já tá ótimo, viu? Não. Nada contra, né? Eles têm bilhões de inscritos aí. Por favor. Rubens, né? Rubens. Que look é esse, papai? A barriga já está meio grande. Pera, pera. O quê? A mão dele aqui é tipo a mão de... As mãos de coelho. Parece que ele é a patinha de coelho. Mas o olho já tá perfeito, né? O cabelo nem se fala. Eu só me vendo esse negócio azul aqui. Tipo, ah, vamos levar um negócio azul ali só pra dar detalhe. Acho que foi isso que o Mederi quis. Ah, tá. Fica... Pera aí. Que isso, velho? O homem, ó. As cores principais aqui são o amarelo. O amarelo e o verde. Um pouquinho, sacana. Mas aqui que tem um short. Um short, não. Um tênis preto, barra cinza aqui. E a mulher, é o azul. O verde. Sei lá como vocês falam essa cor aí do vestido. O verde de água. Aí, do nada, parece ela com esse verde limão aqui. Com essa saia meio esquisita. É estranho. Olha aqui. A mulher tá com voz de homem. Tudo bem. Tudo bem. Nossa, velho. Não. Não. Ai. Calma aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos procurar no Google aqui. Vamos ver se eu acho algum similar àquele. Aqui. Isso daqui. Eu não nasci nessa época. Se eu nasci, eu peguei... Eu não lembro. Porque eu peguei bem no início. Eu lembro que... Eu lembro que... Aqui, olha. Não. Eu lembro que essa imagem aí... Eu lembro que esses telefones aqui... Ou era quando eu tava bem novo, ou era antes. A gente só nasci em 2005, tá? Vamos lá ver. Desgraça é essa. Não. Todo mundo é... Você tá vendo que esse cara tá, tipo... Um metro de distância desse. Mas esse é diferente de esse, não. Tudo bem. Vamos lá na frente. Mas você podia ter caprichado um pouquinho melhor, né? Ô, Madery. Isso. Calma aí. Pera aí. Se esse braço aqui não fosse de um homem negro... Isso não ia dar nos vídeos em alto. Porque o mundo é assim, né? Eles vão me xingar de racista até umas horas. Mas, cara... Não, tal. Não pode reclamar de nada. Mas, mano... Todo mundo tem que colocar um negócio negro. Senão vai ficar, tipo... Nossa, você é racista. E, tipo... Vai morrer. Você tem que... Calma. Mas podia... O Madery podia, sim, colocar... O pessoal aqui, mais negro aqui em volta. Ficou meio estranho, não. A cabeça do cara já é meio... É todo o braço. Aqui... Aqui tudo bem. Porque a mão é mais embaixo. Ela até afunda mais. Mas, pelo amor de Deus... Esse cara aqui parecia com esse daqui, ó. Do início. Esse. Olha só. Esse. Não. Esse. Que da hora. Isso. Isso. Isso é a técnica de chamar atenção. Você pode ver que todos os sapatos não tem nenhuma cor similar ao vermelho. E não tá, assim, com esses detalhes aqui. Se você colocar um sapato vermelho aqui, vai chamar mil vezes mais atenção. Por isso que ele... Se colocaram. Isso foi só uma observação mesmo. Por que que tem um negócio verde aqui? Por que que tem um monte de bolinha, assim, também? Ah, não. Agora não dá de ovo quando a gente capacete, tem problema? Não. Não. É, aquele cabelo de... Aqueles cabelo... Black power... Não. Não é black power, não. É. É, os cabelo afro voando. Eles não voam todo assim, tipo Eles voam assim Esse é o máximo Que se voou ainda é raro E a boca desses caras são de lado, tipo Já tá na hora de abrir o paraquedas Oi, internet Eita, que olho é esse Eu vou me dar calma Que bem isso pra você, Medel Vamos ver os comentários da bosta Olá, internet Queremos sua sugestão Isso é pra que paga a internet Pra ver essas merda Eu também não sei Se você mataria com o Défimo Note Eu aposto 500 mil reais Que eles não vão fazer esse vídeo Como é que eles vão fazer esse vídeo, né Apesar que tem o Trump Tem o Lula Tem o Michel Opa, nada Bom, gente, esse foi o vídeo Se vocês gostaram aí Mão pra cima Joinha, joinha, joinha Joinhas É... Pra saber se vocês estão gostando mesmo do conteúdo do canal Bom, se vocês quiserem que eu traga mais react Vou bater uma meta aí Vou pedir uma meta alta Que a gente nunca bateu Deixa eu bater o 5 Mas eu vou pedir agora 10, 10, 10 likes Não, 10 não 20, 20 likes 20 likes Será que vocês conseguem? Pra trazer o próximo, hein Bom Foi isso, gente Esse foi o vídeo Falou E fui Foi E aí